E o avanço da imunização dos Vazagrandenses com pelo menos uma dose de alguma vacina contra a Covid e a queda da pandemia do município motivaram a Prefeitura de Vazagrande a flexibilizar as regras de prevenção. Tanto que foi ampliado o horário e o percentual de pessoas nos locais. Os novos limites estão em um novo decreto publicado nesta semana. Antônio Carlos Silva tem as informações, você confere agora. Olá Haroldo e a você que acompanha o Cidade Alerta MT, o decreto 88 foi publicado pela Prefeitura de Vazagrande no último dia 24 e ele flexibiliza as regras no combate à Covid-19 aqui na cidade industrial. Sobre isso a gente conversa agora com o secretário municipal de defesa social Alessandro. O que tem de novo nesse novo decreto em termos de percentuais de presenças de pessoas? Boa tarde. Boa tarde. Ampliou em mais uma hora o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, festas e eventos. Então era até meia noite e agora está até uma da manhã. E ampliou de 50% a capacidade máxima do local para 70%. Então essa flexibilização se dá em decorrência de melhorias nos números da pandemia. E quais são essas melhorias nos números da pandemia? As bases, referências científicas para a Prefeitura tomar essa decisão de flexibilizar as regras? Mais de 200 mil vazagrandenses já foram vacinados, pelo menos com a primeira dose. E a questão da melhoria é redução dos casos de internação e a redução dos casos de Covid. Então essas taxas de contaminação reduzindo, ela permite a ampliação dessas melhorias para a capacidade dos comércios. Apesar da flexibilização, a guarda municipal, os fiscais da Prefeitura, continuam vistoriando os locais para ver se esses 70% ou o horário da uma da madrugada estão sendo respeitados? Sim, nós estamos em parceria. Operações integradas, polícia militar, guarda municipal e as equipes de fiscalização. Seja ela do meio ambiente, com a questão de som e Covid, seja ela a da vigilância sanitária, seja ela do PROCON. Enfim, todas as fiscalizações da Prefeitura juntamente com esses órgãos de segurança, fiscalizando os percentuais e os horários que estão sendo cumpridos. E quanto mais a população colaborar, respeitando essas regras, mais flexibilização ocorre, é isso? Sim, a tendência é essa. A gente vê o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela já conseguiu liberar, praticamente está normal, liberou tudo. Então a tendência, à medida que vai melhorando os números, a tendência é a flexibilização aumentar e automaticamente até que a gente chegue em um patamar de quase normalidade. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Para quem quiser saber mais detalhes sobre esse decreto 88, publicado pela Prefeitura no dia 24, é só acessar o site oficial, varzagrande.mt.gov.br. Com apoio técnico de Olavo Gualano e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT.